O Atlético Mineiro apresentou hoje um importante reforço para a temporada 1.6. A Marloni, que ficará por um ano no clube, chega por empréstimo depois de troca por Cleiton, que foi para o Coringão do Chico Lang. Na primeira entrevista ele explicou o desafio que fez ao deixar o clube paulista e já está fazendo planos aí com a camisa do Galo. Eu estou muito feliz aqui no Atlético. Eu acho que quando eu soube do interesse do Roger, fiquei feliz. E espero fazer história aqui no clube, espero realmente vir para ajudar os companheiros. Já joguei com alguns aqui e eu tenho certeza que a gente vem com esse pensamento de realmente buscar títulos, buscar marcar o nosso nome na história do clube. E foi para isso que eu vim e com essa mente que eu estou. Cara, eu tenho uma amizade com a diretoria do Corinthians, com o Alessandro, porque os veículos que saiu a matéria falavam que eram coisas de lá de dentro do clube, mas em nenhum momento eu citei que era a diretoria, até porque o Cleiton saiu daqui e foi numa boa. E realmente quando eu saí, eu me posicionei porque foi uma coisa que eu não sou, saiu em algumas matérias. Mas eu sou atleta ainda do Corinthians, eles têm uma porcentagem em mim. Eu só me posicionei, não ofendi ninguém do clube, não ofendi diretoria nenhuma, só simplesmente me posicionei e me defendi. O Corinthians apresentou nesta terça um importante reforço para a sequência da temporada. Veja com o Fernando Gavine. Com atraso de pouco mais de um ano, o atacante Cleiton foi apresentado nesta terça-feira no Corinthians. O Timão tentou a contratação do jogador no final de 2015, mas o Atlético Mineiro acabou ganhando a concorrência e pagou 15 milhões pelo atleta que pertencia ao Figueirense. Agora, depois de um ano e dois meses jogando pelo Galo, ele foi envolvido numa troca com o Marloni e finalmente chegou ao Corinthians. É muito complicado quando você tem 20 anos e é disputado por muitos clubes grandes do Brasil. E acho que essa parte não dependeu só de mim, não dependia só de mim, entendeu? Eu tinha interesse em jogar em todos os clubes, mas é só um que a gente pode escolher. Então não dependeu só de mim, a escolha não foi só minha, então acho que a vida acontece do jeito que tem que acontecer. Deus sabe a história que ele escreve, então eu estou preparado por esse momento. Acho que eu me sinto mais preparado hoje do que há um ano atrás. Apesar de toda a expectativa que cercou sua contratação e do alto investimento, Cleiton não conseguiu se firmar no Atlético Mineiro. Ao todo, disputou 52 partidas e marcou apenas 8 gols. Apesar disso, ele evitou dar desculpas e assumiu a responsabilidade pelo que passou no Atlético. Se algo aconteceu que eu acabei não embalando lá, não virando titular no time, foi, acho que, no meu ver, foi culpa minha mesmo. Não tenho nada a reclamar do Atlético, é um excelente clube, como o Corinthians também é e vai me dar condições para trabalhar. E eu vou ter que disputar a vaga com todos os jogadores que tem aqui. Acho que o futebol é assim, futebol é dinâmico, quem está melhor joga, então eu vou ter que mostrar meu futebol aqui e espero poder mostrar o meu melhor, fazer gols da assistência e ajudar a equipe, tanto na marcação como na parte ofensiva. Chico, acho que foi uma troca boa para os dois. O Marloni tem uma função mais de meia, que vai ser interessante pelo Atlético, e o Cleiton era um sonho antigo e é um jogador para atuar pelos lados. E o Corinthians, o esquema do Corinthians, carece de bons jogadores de velocidade para atuar pelos lados. Tem o Romero e só, quer dizer, quer dizer... É, o Léo Jabá. É, o Léo Jabá também, verdade, mas... O Pedrinho está começando agora. O Pedrinho, acho que ele é bom ofensivamente, mas ainda carece de, sabe, ganhar expertise na marcação. Então, acho que é um jogador que chega e pode jogar no Corinthians, sim. É, e é bom lembrar que esse Cleiton tem 21 anos, né? 21 anos, é muito garoto ainda. E eu gostei da entrevista que ele deu. Ele deu uma entrevista com personalidade. Falou naturalmente, como se estivesse não sentindo a camisa do Corinthians. Vamos ver em campo, né, Chico? Vamos ver em campo, mas ele deu uma entrevista legal, bacana. Sim. Falou à vontade. E eu acho que é o cara que chega na hora certa, no time certo, que está precisando de um jogador como ele. Sim. Não é verdade? Porque o Jô, para pôr para dentro, já está lá, certo? Agora, ir para a linha de fundo e cruzar para o Jô, só quem tem feito isso é o Guilherme Arana. Então, tem que ter mais um que faça isso, que não seja o Guilherme Arana. Porque o Guilherme Arana foi quebrado no meio pelo Wellington Ney, não é verdade? Se precisasse dele agora para amanhã, não teria o tal do Guilherme Arana. Está todo arrebentado por causa do cavalo do Wellington Ney. Então, quer dizer, tem que criar opções do Corinthians. E esse Cleiton veio para isso. Parabéns.